Dia 26 de Morso Danabi cobriu de luto Até os ares mudou Perdemos um seresteio O maior dos violeiros O Serginho cantador As quatro horas da tarde A notícia espalhou A cena mais comovente Que a cidade abalou Quantas lágrimas rolaram Não teve quem não chorou Nas mãos de uma delinquente Perdeu a vida inocente O Serginho cantador Na praça da estação O seu ex-amor chegou Na sombra de um oriti Por Serginho esperou Com a arma carregava O crime premeditor Chorando o amor viceito Ratiou contra o peito Do Serginho cantador Com o coração varado Sem vida no chão tombou Ainda na flor da idade Uma vida se acabou A linda voz de cristal Para sempre se calou Triste sim na triste sorte Tão novo encontrou a morte O Serginho cantador Emudeceu a guitarra O violão silenciou A viola lamenta triste A falta do trovador Jamais será preenchido O vazio que lhe deixou Choramos sua retirada E o céu cantou na chegada Do Serginho cantador O vazio que lhe deixou O vazio que lhe deixou A testa será preenchida